Tem flagrante que chega do interior de São Paulo, o motorista caiu do próprio carro em movimento logo após passar por uma lombada. Renata Carvalho, do SBT Ribeirão Preto. Uma cena esquisita isso aí, né? Bom dia. Bom dia. Pois é, uma cena estranha, né, que chama bastante atenção. Isso aconteceu no bairro Brasilândia, lá em Franca, Jardim Brasilândia. E no momento que realmente esse carro está fazendo uma conversão ali, passa pela lombada, o motorista alegou que a porta abriu e que ele foi tentar puxar a porta de volta. E aí foi o momento em que ele acabou caindo do carro. A gente percebe pelas imagens que uma latinha cai também do carro. Então ali não dá pra ver se é uma latinha de cerveja, se é uma latinha de refrigerante, enfim. Mas no momento que ele cai, o carro continua seguindo. Ele passa entre o poste e uma casa e vira à esquerda. É uma rua que é uma descida em Franca, inclusive bastante movimentada. Tem um cruzamento logo abaixo. E antes desse cruzamento o carro para em cima da calçada. Felizmente, ninguém ficou ferido. Esse motorista teve ferimentos leves. Ele mesmo saiu andando logo após a queda dele. Vinha também um carro atrás. Esse carro que estava atrás percebeu que o motorista que havia caído estava bem. Não parou ali naquele momento para prestar o socorro. E ele está tranquilo, fora de perigo, fora de risco. Mas realmente é um caso que chocou bastante e por ser curioso da forma como aconteceu. Só uma história que eu me lembrei da infância. Criança, vocês sabem como é. Eu adorava andar de carro com meu pai. Meu pai um dia saiu atrasado naquela correria e eu pulei no banco de trás do carro. Aí eu fui passar para frente. Vejam bem a cena. Eu fui ali pelo meio do carro, entre os dois bancos, e apoiei a mão na porta. Só que foi justo na maçaneta. Meu pai foi fazer uma curva, a porta abriu. Eu fui com tudo. Eu fiquei só com os pezinhos assim presos dentro do carro, sabe? Ali entre o banco e a porta. E o corpo todo estendido por lá de fora. Vocês estão rindo por quê? Porque eu sobrevivi, né? Porque senão... Olha, mas é realmente perigoso. Vem numa curva, a porta abre. Um carro, você vê, que é mais antigo. Problema, provavelmente, manutenção. Cara sem cinto de segurança. Bobear, ainda tinha tomado umas. Não aconteceu pior por pouco. Poderia ter sido atropelado.